Aplausos Diretamente do Alentejo Onde o inferno fica perto Onde aprendemos a viver o hoje Porque o amanhã ainda não é certo Não nos vejam como ao resto Não nos vejam como ao resto E resto eu não vou ser Eu imito-me a escrever as verdades Que o Estado tenta esconder Porque já chega de sofrer Enquanto com o Estado pates-se interno A nossa paisagem é das mais lindas Mas o sofrimento não é enferme É eterno, lágrimas do meu caderno são desabafos O stress acumula-se em falta de um abraço Ou de um braço que me pus para cima E diga que tudo vai correr bem Ou saís daqui para trabalhar ou estudas Senão não vais ser ninguém Segue a tua vida como o mar tirou Judas Não não te esqueças que as Judas Elas não vão ser muitas Agora só quer saber das minhas respostas Nunca deram valor às minhas perguntas Sabato, não há dificuldade No meu caderno de apontamentos Mentira é o caderno da alma Desculpa se não prendo os meus pensamentos Os pensamentos E deixa de trocadilhos Mas às vezes fica difícil ser-se um bom mundo Um bom ser humano E um bom filho De repente reparo como a sombra se aproximou Era apressor e eu pergunto E apressor nunca se apaixonou Escrevo por amor ou escrevo para não liberar A dor não sei qual das duas é que eu estou Talvez eu esteja nas duas Já que o sofrimento atenua Que a chegada do novo amor Nestas ruas Muitos cada vez mais novos Presos a cada vez mais vícios Eu também podia ter escolhido Um caminho fácil Mas eu preferi sempre o difícil Às vezes fica difícil Quando bates de frente com a dor E aprendi que o motivo é a distância Que separa o traficante do consumidor Eu não sou fumador E muitos precisam de reparar Que o meu dia-a-dia é uma correria tão grande Não há espaço para uma pausa para fumar Estou com a minha escrita O meu antidepressivo E estou com o meu sonho na cabeça Eu sei que não desisto Porque eu nasci para isto Escrevo para escrever história E nunca me esqueço das minhas origens Santiago vem antes da glória Para com o passado na memória Estou-te para o futuro Eu não esqueço de fazer o que eu quiser E só que me tornam mais puro Num meio de escuro Sempre procurei uma luz E se ficar rico não muda nada Os mesmos amigos A mesma família E a mesma namorada Porque a fama não me seduz Mas não quero a conta bancária A parada já mais No máximo um dia muito demorada Para não ser mais um ao viver À conta dos pais Eu até podia escrever mais E sem querer mudar o tema E para todos os finais Embargo um último poema Porque eu posso escrever mais Escrever para mim não é problema O problema é dar a ouvido A quem não merece tempo de antena O problema é a minha mãe Matar-se a trabalhar E não ser vitamente remunerada Chega todos os dias exato à casa Mas para mim tem sempre um sorriso na cara O problema é que eu quero a mim Que é a paz Estou-te do inferno O problema é que eu estou a deixar Que os nossos amores sejam integros O problema é que eu tenho que vivermos Sem-se mãos de humanidade Falou-se de eu ser respeitados E não violados A liberdade e a igualdade É convidado A habilidade de critérios Espalhar amor e paz E antes parar um dia no cemitério Aproveitar tudo o que a vida traz Poesia é o que cria a alegoria do passado Poesia é o que cria que a tristeza do fardo Eu sou feitejo Sou grande e sou sábio Eu sou português Sou plantoso e sou paz Eu sou bispo, homem, tés e algarve Eu sou os imigrantes e só sobra a saudade Eu sou o imperdado e nunca fico calado Sou os transcristos que a ter outros pinhos ao lado Enquanto eu estou no pote Eu mato a minha raiva Porque a arma mais poderosa do mundo É a palavra Dentro do nosso coração Existe um mais bom e um pior Aproveitem-me dos lados Lutem por um mundo melhor Aproveitem-me dos lados Aproveitem-me dos lados Obrigado.